Fala meu povo, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, um vídeozinho pra vocês aí, ó Pra gente dar uma atualizada, comecinho de ano, né? Muita gente querendo abrir depósito, muita gente querendo entrar no ramo Então decidi fazer esse vídeo nesse tema, que tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá? Então fica até o final, já deixa aquela avaliação, tá? O joinha é muito importante, comentário com sugestão de vídeo também é muito importante, beleza? Então fica aí, bora pro vídeo Vamos lá então, rapaziada, beleza? Formato diferente de vídeo, porque eu quero conversar com vocês, tá? Aproveitando agora, deixa aí de começo de ano, momento aí de... Que a rapaziada tem vontade de abrir alguma coisa, quer abrir um comércio E eu vou falar pra vocês aqui, mais ou menos, qual é o custo inicial pra você tá abrindo uma distribuidora hoje em dia, tá? Vou tentar ser o mais breve possível, tentar ser claro Não vou enrolar muita coisa, tá? Lembrando, eu vou falar do básico, tá? Como você começaria com pouco de dinheiro, beleza? Mas com os itens certos, com as coisas certas e quanto talvez você gastaria pra tá começando, beleza? Rapaziada Oxi, o cara passou em cima da calçada Tô fazendo vídeo nesse formato, mas a loja tá aberta, tá? Então eu tô com um olho aqui e um olho lá E assim, hoje em dia, a galera tá querendo muito abrir depósito Meio que ficou na moda, né? Entre a rapaziada, abrir depósito Mas eu quero que vocês saibam que não é fácil, tá bom? Abrir depósito é fácil, mas manter o depósito e fazer sua loja crescer não é fácil, tá? Então vou falar aqui os itens principais aí pra você tá abrindo Hoje em dia, rapaziada, pra você abrir Você precisa ter uma empresa registrada Você pode tá abrindo aí um MEI Eu acho que o MEI pra você começar é o essencial, tá? Não precisa tá abrindo ME, simples, nada Pode começar pelo MEI Porque você tá começando, você não sabe como é que vai ser sua movimentação Então a parte aí mais burocrática, eu recomendo você começar com o MEI, tá? Qual é o custo de você tá começando como MEI? A abertura da empresa é gratuita, beleza? Você vai pagar simplesmente R$50,00 a R$55,00 mensal, que é o DAS, né? Que é uma taxa ali que é como se fosse o seu imposto, tá bom? Podendo movimentar, se eu não me engano, R$90,000 anual Chegando até R$120,00 aí que tem um limitezinho extra que pode ser ultrapassado, beleza? Fora isso, você terá o custo Você não precisa pra iniciar, rapaziada, um sistema Não acho necessidade, porque você não vai vender tanto ao ponto de não ter o controle das suas vendas Chegou uma cliente ali, rapaziada? Opa! Que é tudo ao vivo, rapaziada Então, vamos lá Você não vai ter uma movimentação tão grande pra não conseguir ter o controle, né? O controle você consegue tá fazendo através de um papel aí Colocando tudo que você vende Subtraindo o lucro, tá? E descontando as despesas, beleza? Então, pra iniciar, recomendo sempre Dois freezes, eu vou mostrar a vocês Vou mudar a câmera, o posicionamento, tá? Pra tá mostrando Eu acredito que o valor pra iniciar é algo muito relativo Você pode iniciar com a quantidade que você puder Mas lembrando Quanto maior a quantidade que você iniciar Pode ser que mais rápido você consiga obter o retorno, tá? Porque quando você inicia com a quantidade maior Com o estoque maior Você consegue tirar o lucro mais rápido, tá? Porque se você iniciar sem estoque, sem dinheiro Pra você tirar o lucro é mais difícil Porque você precisa girar o seu estoque Precisa comprar mais mercadoria E se você ficar retirando Você não vai conseguir Você vai, por exemplo, começar com 10 mil Você vai comprar 10 mil de mercadoria Se você tirar o seu lucro Você vai ter só 10 mil pra investir de novo Seu estoque não vai aumentar, beleza? Então acaba que você vai ter que deixar o seu lucro ali Pra vender o 10 mil ali Vender o 13 Porque tem a sua porcentagem e tal Você vai ter mais 3 mil pra investir E assim até virar bola de neve E você ter um capital alto aí pra estar rodando, beleza? Mas de inicial Você precisa ir O legal seria você ter um caixa, tá? Pra você poder organizar seus papéis Boleto, tudo certinho Mas de início É um item também que você precisa É questão de maquininha, tá rapaziada? É um investimento que você vai ter que fazer Em torno aí de 300 a 400 reais Dependendo da máquina Pra ela ser sua Se você comprar Alugar uma máquina Você vai ter um custo mensal Se você comprar Você vai ter apenas o custo das taxas, tá bom? Então eu recomendo sempre você comprar E não alugar Ou tentar fechar uma parceria com a empresa Que te forneça a máquina Sem você comprar E sem você pagar o aluguel Ah, Teodoro, isso é possível? É possível Muita empresa tem meta Por exemplo, você vai vender 30 mil na maquininha por mês Eles vão te dar aí a mensalidade gratuita Vai ser cobrada apenas a taxa, tá? Então, acaba que a parte de maquininha também Podemos botar na ponta do lápis Em média 400 reais Mais 50 do DAS 450 Pra iniciar Eu recomendo sempre dois freezers no mínimo, tá? Dá pra começar com um freezer? Dá Mas eu vou falar mais pra frente Por que que vai ser ruim O recomendável é dois Você vai gastar em média 5 mil reais Pra comprar dois freezers bons, tá? Não tô falando de você comprar um freezer ruim Pra você ter dor de cabeça Eu sempre quero indicar algo bom pra vocês Pra não ter problema Se você comprar algo barato e ruim Você vai ter que pagar pra arrumar Então você já vai perder dinheiro Então é melhor pagar um pouco mais caro E comprar um produto de qualidade, tá bom? Que em 5 mil reais você consegue dois freezers, tá bom? Então, vamos colocar aí que você já gastou 5 mil e 500 reais Aí com equipamento Que é o essencial Acredito que pra você iniciar O essencial é você ter uma empresa aberta E ter o equipamento pra gelar o produto Teodoro, eu preciso ter gasto com etiqueta Com banner Pra começar? Gente, é opcional, tá? Eu por muito tempo não tive Acho que isso influenciou diretamente No crescimento da minha loja Acabou que demorou um pouco mais Pra gente se destacar Por não ter investido tanto no marketing Se você puder investir Claro, você vai ter um retorno mais rápido Beleza? Mas eu não vou colocar na ponta do lápis A parte aí de você comprar etiqueta Caneta, caderno Esses itens Mas você tem que ter noção também Da questão aí de energia Vou falar errado de novo, tá? Porque eu tenho a ligua presa E água, tá rapaziada? No caso aqui de energia A gente paga... Hoje na minha loja eu pago 3 mil por mês Mas é algo muito relativo, né? Hoje eu trabalho com a câmera fria e set freezer Então o valor é alto Mas pra início você vai pagar em média Uns 500 reais, tá? 600 reais Dependendo da quantidade de freezer Forma de uso Enfim Tudo pode influenciar direto no valor da sua conta, tá? Se a fiação é nova, velha, fina, grossa Enfim Água Acredito que não venha muito alto Porque você é um depósito de bebida E não vai ficar usando água Mas pode colocar aí uns 100 reais na sua conta Então você já pode colocar aí na ponta do lápis Que você vai ter um custo aí De 6 mil reais pra iniciar Sendo aí De 700 reais Custo mensal De contas aí De energia Aí você vai ter que botar na ponta do lápis Que você vai precisar de uma internet Pra sua loja Você vai precisar comprar Um telefone celular Pra você estar respondendo os seus clientes Tá bom? Você não pode esquecer desse detalhe É muito importante Aqui você vai estar investindo Em média mil reais Mais 50 reais aí De uma operadora De uma conta mensal Pra você ter crédito Pra ligar Receber ligações E whatsapp Beleza? Mais do que, rapaziada? Hoje na minha loja Eu tenho máquina de cupom fiscal Eu tenho caixa Mas são itens que não são necessários Até porque distribuidora Você não fica emitindo nota Cliente não pede, tá? Anota Somente Fala meu chefe Tá O máximo O máximo Só esse mesmo? Só Obrigado chefe É rapaziada Tive que atender os clientes aqui Até deixei rolando aí Mas aí chegou um cara Com um cavalo Minha cachorra começou a latir E lá vai ela latindo de novo Acontece, tá rapaziada? É Chega Vamos dar continuidade Aqui é tudo ao vivo Pra mostrar vocês Como é que realmente funciona Momentaneamente eu trabalho sozinho Porque eu tô sem funcionário E hoje é segunda-feira Também é muito tranquilo Então eu já te falei aí Basicamente No seu custo mensal Que você vai ter Você vai ter o custo fixo Pra iniciar E o custo mensal Pra manter Beleza? Agora eu vou mostrar Pra vocês alguns modelos De freezer Pra vocês aí Como indicação Vou mostrar também O modelo de expositor E acompanha aí Que é bastante coisinha legal Beleza? Vamos lá rapaziada Rapidamente Só quero mostrar aqui Modelos de freezer Que você pode estar utilizando Recomendo pra início Um freezer deitado De duas tampas Eu uso da Consul Mas tem várias marcas no mercado Ele cabe em muita coisa Nesse caso aqui Eu tô usando pra gelo Tinha comprado gelo aí Na sexta-feira Já acabou quase tudo Mas por muito tempo Eu utilizei esse mesmo freezer Pra cerveja aqui pra cerveja E comecei a utilizar pra gelo Após o momento que eu consegui comprar Câmara fria Então um freezer Então um freezer desse estilo Nele tá Nessa baia aqui do lado Você consegue colocar bastante refrigerante E consegue concentrar ele Pra não congelar Tá rapaziada? Então dois freezer Você consegue dar início aí Bacana Na sua loja Lembrando rapaziada Você também provavelmente Terá um custo com prateleira Mas aí eu recomendo Sempre você comprar usado Não faça nada novo Se você não tem condição Só vai fazer Se você tem condição Eu fui fazer prateleira Pra minha loja Depois de 4, 5 anos de loja Tá rapaziada? Então Só faça Se realmente você puder Beleza? Ela tá bem Buracada aí Por conta do final de semana Esse vídeo é na segunda E o final de semana Foi daquele jeito E se você puder Ter três freezer Rapaziada O custo é um pouco maior Porém você ter um expositor Igual a esse aqui Você consegue apresentar Muito produto Pro seu cliente É ainda mais Hoje em dia Que a gente que tem depósito Trabalha na grade E além disso tudo Que eu falei pra vocês Vocês rapaziada Você vai precisar também Pra tá iniciando aí Mercadoria E mercadoria vai ser relativo Porque Se você comprar dois freezer Você tem que comprar Mercadoria o suficiente Pra abastecer os dois Não adianta investir Tudo em equipamento E não ter mercadoria Pra vender Então faça o equilíbrio Se você não tem tanto dinheiro Começa com um freezer Só e tenha mercadoria Ou começa aí Com dois freezer e mercadoria Mas sempre tenha Tente ter aí Um pouco de mercadoria Pra tá iniciando Beleza? Rapaziada O vídeo que é esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Curte, compartilha Deixe sugestões aí No comentário De mais conteúdo Pra vocês que eu faço Fechou? Então é isso Até o próximo vídeo aí Forte abraço pra todo mundo E fui!